Olá, muito boa noite. Boa noite. Estamos muito paradíssimos. Sim, vamos aqui ajustar a câmara para estarmos aqui a conversar uma conversa informal, cheia de conteúdo, conteúdo muito interessante e que temos muitos seguidores aqui que estão aqui a assistir a nossa conversa, ao nosso live, para saber tudo sobre retinólogo, não é? É um assunto que está muito em voga, toda a gente fala sobre este ingrediente ou sobre estes ingredientes, mas também sei que há muitas dúvidas, há muitas questões que estão por esclarecer ou que a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação e portanto estamos aqui também com esse propósito, não é? Rafaela, eu vi que a Rafaela que abriu uma caixa de perguntas, teve aqui muitas dúvidas às quais já fui preparando aqui uma resposta e nós sabemos isto tudo. Sim, eu tentei ir ao encontro também daquilo que eram as dúvidas dos meus seguidores e por isso tenho a certeza que vão todas ser abordadas agora aqui no nosso direto, mas também se assim não for e se entretanto surgir alguma questão eu convido a quem nos está a assistir a deixar aí nos comentários porque teremos todo o gosto em esclarecer as dúvidas de toda a gente, não é? E se calhar começamos com a pergunta se calhar mais básica para quem não sabe ou para quem o que é que é o retinol, porque falamos em retinóides mas usa-se muito o termo retinol em tudo o que é nas embalagens e concentrações de retinol e eu acho que o que é que é o retinol? Então nós vemos de facto o nome retinol usado de uma forma quase que genérica sobre tudo o que é retinóides e então retinol o que é? É vitamina A e é uma vitamina que nós não temos capacidade de produzir, portanto nós vamos buscá-la muitas das vezes aos alimentos. Mas paralelamente a isso, esta vitamina é também usada na nossa pele, quer para fins de combate ao envelhecimento, quer para algo como o acne, também um tratamento desse tipo de patologias. O que acontece é que muitas das vezes, e este nome é um nome bastante comercial, é um nome impactante, que cria sempre muito interesse por parte do público e como tal é muitas vezes usado de uma forma, não digo errada, mas não muito correta e o que se querem referir exatamente é a retinóides e não ao retinol em particular. Porque existem diferentes retinóides, não é? Porque vão dar ali, vão dar ao retinol. Exatamente, para tentarmos esquematizar isto desta forma é, nós temos os retinóides que são a família de derivados da vitamina A, no qual se insere o nosso retinol. Portanto, isto aqui é sim, é uma família, está lá o nosso retinol, estão lá os ésteres de retinol, que muitas das vezes é o que nós vemos maioritariamente nas formulações, e por isso quando nós falamos devemos falar em retinóides, porque assim à partida estaremos a abranger tudo aquilo que nós queremos referir, não é? E não estar a falar particularmente no retinol. Acaba por ser um nome mais comercial, mas em termos, a forma como eles atuam e esta curiosidade das pessoas e de quererem e questionarem e acabar por ser um ingrediente muito cobiçado e desejado, como é que eles atuam, de certa forma, para perceber também a necessidade ou o que é que eles vão fazer na nossa pele, não é? Então, o retinol e os retinóides o que fazem é, aumentam o ternobor celular. Isto é o quê? Este palavrão é o quê? Aumenta a velocidade com que as nossas células se dividem, se reproduzem, se renovam, ok? Da competência que nós, à medida que vamos envelhecendo, as nossas células vão dividindo-nos de uma forma mais lenta. Este processo é mais lento. E nós, ao estarmos a introduzir este tipo de ingredientes, estamos a acelerar esse processo e, como tal, estamos a estimular também o tricolagênio e estamos a deixar a nossa pele com um aspecto mais jovem. Por isso é ético. Daí a vontade que tantas pessoas têm em usar retinol, muitas delas, se calhar, não sabiam o porquê, o que é que fazia, mas a verdade é que sabem que o retinal e os retinóides são muito usados no que toca a envelhecimento cutâneo. Ok. E a verdade é que... De alguma forma, a gente vai combater um bocadinho esse envelhecimento, não é? Isso mesmo. E, sobretudo, a nível de prevenção, que eu acho que é aqui que nós devemos sempre focar a nossa atenção, é na prevenção. Agora, aqui a grande diferença entre os retinóides é que uns são mais potentes que outros, porque aqui há toda uma série de reações que vão levar tudo ao mesmo lugar, mas o que acontece é que se nós dermos à nossa pele um dos retinóides mais ou menos potentes, também os efeitos menos agradáveis deste tipo de ingredientes também não vão ser tão fortes. E, portanto, isto aqui é preciso fazer este jogo e perceber o que é que nós vamos oferecer à nossa pele, certos que aquilo que estamos a dar vai ter uma repercussão, que às vezes é um bocadinho chata, mas já vamos falar sobre isso, não é? Pois, porque é que acabamos por falar aqui e as pessoas vão falando e eu estou a dizer aquilo que vou ouvindo, não é? Certo. São seguros, são seguros para a nossa pele, podemos usar, qualquer pessoa pode usar? São seguros para a nossa pele, aliás, nunca estaria um ingrediente disponível no mercado de venda livre, portanto, qualquer pessoa pode solicitar este tipo de ingredientes se não fosse seguro. A questão aqui é, este tipo de compostos ou de ingredientes tem um lado maravilhoso, que é aquilo que nos provocam e nos estimulam a nossa pele a fazer, mas depois tem alguns efeitos que muitas das vezes são vistos como o patinho feio da utilização dos retinóides. E, portanto, às vezes há aqui um bocadinho a confusão que se gera que é. Então, eu estou a aplicar um produto na minha pele, passado um dia ou dois a minha pele está completamente exclamativa. Pica. Será que isto é seguro? Sim. É seguro. É seguro da dúvida, não é? Exatamente, é seguro porque isso está documentado, nós sabemos que isso acontece, nós alertamos para esse acontecimento, mas também existem formas de minimizar isso. E, por lá, está a escolha do retinóide a aplicar, vai muito a um ponto desse tal efeito menos positivo que nós vemos. Por isso, é seguro, não há problema nenhum. Quem não pode utilizar são as grávidas, está completamente contraindicado. Relativamente a mulheres a amamentar, há aqui algumas questões que se levantam. Eu, pessoalmente, em consultoria, eu nunca recomendo o retinóide a uma grávida. A uma grávida não, a uma mulher a amamentar. A grávida fora de questão, mulheres a amamentar, porque eu acho que este período de amamentação é um período em que as pessoas estão focadas noutras coisas e, portanto, vamos deixar esse tipo de cuidados um bocadinho mais específicos lá para a frente, lá pela mania. Então, deixar essa fase, é uma fase para se ficar, hidratar a pele, precisa bastante, não é? Densa altura. Precisa muito, a produção de leite requer muita água e, portanto, a nossa pele, sendo o nosso maior órgão, é aquele local onde o nosso organismo vai buscar água. E, portanto, hidratar a pele nessa fase é o ideal. Deixamos os retinóides mais lá para a frente, que teremos toda uma vida, com certeza, para usar esse tipo de ingrediente. usar e, para quem vai começar, se calhar, temos aqui, há cuidados a ter também, em termos de, quando falavas em termos dos efeitos secundários que se vêem na pele, também, de alguma forma, a introdução. Para quem nunca usou e quem nos está aqui a ouvir e tem curiosidade em começar, a partir de que idade é que se deve começar, se calhar também vou começar por aqui. A partir de que idade é que é recomendado o uso de retinóides na pele e, de alguma forma, ou porquê também, não é? Porque não é usar só por usar, não é? Exatamente. Isto não há uma idade estipulada para iniciar retinóides. O que nós sabemos, ou pouco que nós sabemos, é que ali entre os 25 e os 30 anos, a nossa pele deixa de produzir cerca de 1% ao ano de colagênio. Portanto, esta produção de colagênio decai em cerca de 1% ao ano. Por ano, não é? Isto pode, por pouco, na verdade, ao fim de algum tempo já se começa a notar alguma perda de firmeza e outros aspectos na pele. Por isso, associado a tudo isto, portanto, associado ao fator idade, que não deve ser o único fator quando estamos a escolher o ingrediente a utilizar na nossa pele, nós temos que ter em atenção o estilo de vida, os hábitos alimentares, a componente genética que nós sabemos tem aqui um peso imenso. Mesmo a própria exposição solar que aquela pessoa teve vai determinar como está a pele, a usar aos 30 anos, por exemplo. Por isso, isto varia bastante. Mas eu diria, assim, de uma forma muito genérica, que entre os 25 e os 30 anos seria uma idade interessante para começarem a pensar em introduzir aqui algum retinóide. Sempre começar, sempre por baixas concentrações, fazer em dias, iniciar, por exemplo, uma primeira semana, só duas vezes na semana a utilização do retinóide, alternar com muita hidratação, com ingredientes calmantes. Por isso, não vale a pena decidir, aí hoje vou fazer retinóide, vou começar hoje, vai ser todos os dias. Não vai correr. Com a concentração máxima e com o mais. Por isso, com calma, concentrações baixas, quando a pele já durar bem aquela concentração, então aí sim podemos passar para algo um bocadinho mais concentrado, mas sempre intercalando com alguma coisa hidratante, calmante, só assim faz sentido. A pele precisa de descanso, precisa de estímulo, claro, mas precisa de descanso. Então, poderámos usar todos os dias ou é necessário haver aqui um dia ou outro de descanso, independentemente se a pele se é mais sensível ou não, se é mais sensível. O ideal é pensar nisto a longo prazo, é que se use o retinóide diariamente, mas isto como eu disse no início tem que ser a longo prazo. Nós temos que fazer aqui uma introdução gradual, bastante gradual, para que corra bem. Eu sei que há pessoas que começam a usar o retinóide e depois, até sentem-se alguma satisfação ao ver que a pele está descamativa, porque sabem que é um efeito secundário e, portanto, dá-lhes a sensação de que está a fazer efeito e temos aqui aquele conforto que é quase como quando vamos ao ginásio e nos olhos no dia seguinte nós ficamos contentes porque dizemos, é sinal que faz efeito. Eu sei que há pessoas que gostam deste tipo de efeito, mas visualmente não acho que seja agradável e mesmo em termos sensoriais também não é muito agradável sentir a pele descamativa, a picar, mais fragilizada. Por isso, a minha recomendação é introdução gradual. Vai chegar um dia em que a pele vai aceitar o uso diário do retinol e é isso que é suposto. Ok, perfeito. Aqui em termos de, já referiste também na parte de, quando, há também aqui umas questões que é, se podemos usar sempre, falaste na gravidez e na amamentação, mas também há aqui uma altura, não da fase da vida, mas anual, que é verão, exposição solar. Há muito aqui a questão de se se deve usar ou não quando estás com maior exposição solar e também se quer receber aqui um bocadinho a opinião. Quem já usa retinol, quem está a fazer durante o ano retinol, chega à altura do verão, não há necessidade de parar. Agora, sou completamente contra quem quer introduzir retinol pela primeira vez na altura do verão. Não faz sentido, porque como eu disse, a pele vai ficar mais fragilizada e estarmos a fazer um ingrediente que sabemos que tem este tipo de consequência na pele e depois no dia seguinte estarmos a fazer mais exposição solar, acho que isto é totalmente contraproducente. Por isso, a minha opinião é, começar no inverno e chega só o verão, a pele já está habituada, não há por que parar. Agora, começar a fazer retinol no verão, não me parece de todo uma boa opção. Também, acho que, eu também concordo, acho que a pessoa pode confundir algum efeito secundário com outras reações que possas estar a ter também de excesso de exposição e outras há que prefazes. Aqui, em termos de rotina, quem quer usar retinol pode continuar com outro creme de anti-envecimento, com outros produtos. Em termos de rotina, como é que há esta introdução de retinol numa rotina diária que tu recomendes? Sim. Porque a preocupação é de envecimento, não é? Também, pode haver aqui também quem tem acne, o posicionamento aqui nas rotinas, numa rotina de área de cerveja. Muito bom também, não é uma preocupação. Em primeira análise, o que eu costumo dizer sempre é que, para fazermos a introdução do retinol, o ideal é que a pele esteja o mais equilibrada possível. Por isso, nós temos aqui, apesar do retinol ser usado, isto é importante, ser usado no combate ou dos sintomas da acne, é importante percebermos que há diferentes tipos de concentrações, há diferentes tipos de produtos dentro da classe dos retinolos. E há coisas que são de tratamento, há outras que são mais direcionadas para a parte cosmética. E quando temos uma pele, por exemplo, muito inflamada com acne, não me parece que seja uma boa aposta de introduzir um retinol. Primeiro, estabilizamos, tratamos e depois fazemos esse tipo de aporte de produto, quando estamos aqui com uma questão mais cosmética. Quando temos manchas, por exemplo, não há problema nenhum uso ao retinol, aliás, até pode ajudar, mas deve ser combinado com outro tipo de produto, sobretudo durante o dia, porque o retinol, eu aconselho sempre à noite, sempre à noite, portanto, depois ficamos para a parte da manhã, da rotina diurna, para usarmos outro tipo de ingredientes, que não vejo problema rigorosamente nenhum. Agora, o que temos de ter em atenção é que se formos usar um ingrediente, por exemplo, com ação esfoliante, se isto nos for fragilizar ainda mais a nossa pele, temos que ter o bom senso de perceber que se calhar não é boa ideia juntar os dois. Claro. Um bocadinho mais por aí. Por isso, acho que a minha resposta aqui é um depende. Sim, 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 ter esse cuidado de não subcarregar a pele com ingredientes que têm aqui um efeito esfoliante, não é, e que vão se fragilizar a pele, e por outro lado, podes também usar outro ingrediente de envelhecimento na tua retina da manhã. Perfeitamente, por exemplo, uma vitamina C durante a manhã é um excelente complemento ao retinol à noite. E acabamos por falar aqui que podemos usar aqui outros complementos. Agora, falemos aqui se calhar um pouco da resposta que nós podemos ter, que existe no mercado, e das tecnologias que envolvem também se calhar aqui os diferentes retinoides e o que é que existe quando falamos em tolerar o retinoide e uma pele tolerar, que era melhor se calhar terminar os retinoides e a formulação, toda a formulação que envolve a tecnologia. Aqui o grande desafio é oferecer aos consumidores um produto com um retinoide com uma boa potência, mas que não provoque na pele do consumidor aqueles efeitos que nós já falamos que não são tão agradáveis quanto isso. Daqui o grande desafio é entregar a maior potência e ter o menor efeito adverso ou menos positivo que os retinolides têm. E, portanto, há marcas que desenvolvem produtos e têm até tecnologias patenteadas que pensam nisto por isso, oferecer o melhor de dois mundos, como eu costumo dizer. É um desafio, não é? Estar sempre o melhor. A Cantabria tem um retinol maravilhoso que eu estou a usar, por sinal, à noite. E aqui a grande vantagem é ter uma microesponja, portanto, a tecnologia deles oferece umas microesponjas que permitem entregar um ingrediente potente e não termos os efeitos assim tão chatos quanto isso na pele do consumidor. Outra grande vantagem, e que eu acho que isto é muito importante quando quem está desse lado vai escolher um retinol, é ter aqui uns certos pontos críticos que devem estar atentos a eles para perceberem até que ponto é que o que está lá dentro vai estar estável no momento em que é aplicado na pele. Então, embalagens escuras, e eu posso-vos mostrar o que tenho aqui, que acho que se calhar é mais fácil. Embalagens escuras é um muito sim. É uma coisa espetacular. Porquê? Porque o retinol é fotossensível. Isto significa o quê? Significa que quando em contacto com a luz se vai degradar. Quer dizer, ninguém quer estar a aplicar uma coisa, acha que está ali com um ingrediente maravilhoso e depois vai haver a que está degradado e já nada está a acontecer como era suposto. Outra questão são as embalagens airless. Isto é o quê? Aquelas embalagens que nós carregamos e o produto só sai. Nunca há contacto por um meio exterior com o que está dentro da embalagem. Isto aqui é uma segurança incrível para garantirmos que não vai perder estabilidade, não é? E pronto. Isto aqui são alguns exemplos de coisas que devem ter em linha de conta quando vamos escolher um retinol. E depois perceber as diferentes concentrações. Este em particular tem uma concentração mais baixa e uma concentração mais alta. E depois existe também aqui um produto no meio que eu acho genial, que é o produto do descanso. Como eu dizia, nós devemos fazer o descanso, hidratar a pele, acalmar e a Cantabria oferece esta solução que é muito prática. Quem quer fazer uma rotina, quer começar um retinol, tem ali uma garantia de que vai correr bem. Porque se começar pelo menos concentrado, fizer os dias de intervalo que eu estava a dizer, usando aquele creme mais hidratante, mais calmante, vai correr certamente muito bem. Por isso, acho que é por aí que nós temos que ler as marcas quando vamos escolher um retinol. Aqui é a gama Renewal, não é? A gama Renewal que acaba de ter duas concentrações, que é 0,5, 0,2 e depois tem o copo. É isso mesmo. E acaba por ter aqui uma resposta na mesma gama que é fácil da pessoa associar. Exatamente. E acaba por associar facilmente o produto a escolher e acaba por comprar rapidamente o produto que pode usar no dia de descanso e ter aqui um efeito também calmante. E reparador no dia de descanso. Aqui em termos de... Eu acho que nós já falamos de vários pontos que eu não sei se abrangeu tudo o que tinhas em termos de questões que foram colocadas na feira. Há aqui uma questão... Há aqui duas questões, aliás, que me fizeram e eu acho que é importante se calhar referirmos aqui. Uma delas foi, afinal de contas, nós já sabemos que o retinal tem estes efeitos todos a anti-envelhecimento e na acne, mas tem mais algum efeito. Isto é, o que é que eu posso esperar quando estou a utilizar este tipo de substância? Uma delas é, vai notar, que a pele fica muito mais uniforme, o grão da pele afina. Portanto, nós ficamos com a pele mais sedosa, com aquelas que nas imperfeições acabam por serem muito mais tênues. Depois, o que é que posso mais dizer? Ah, em termos de oleosidade, é fundamental. A oleosidade reduz a oleosidade. Pés oleosas adoram retinal. Adoram este tipo de compostos. E este aqui, por acaso, este da Cantabria, tem uma... É, e ele é incrível. E eu, quando estava a utilizar... Eu não tenho pé oleosa. E quando estava a aplicar, e eu pensei logo, para mim, a dizer, bem, eu tenho aqui duas ou três clientes minhas que vão amar este produto porque tem pele oleosa. E a sensação de secura, não é secura, mas aquela sensação de pele sequinha, como eles, as pelas oleosas adoram, este produto oferece isso porque eu tenho muito pouca água. Pois. E uma pele normal também, porque não deixa a pele, de certa forma, dar conforto na mesma na pele. Acho que sim, a minha pele é mais tendência para seca e eu senti-me super confortável. Pois. Agora, também é importante não ter nada... Assim, sim, não fica desconfortável de forma alguma, não é? Não fica a repuxar, nada disso. Agora, é aquela sensação, aquela parte mais sensorial, não é? Aquela experiência que nós temos quando estamos a aplicar o produto, que eu lembrei, mas é feito de profissão porque eu acabo sempre por pensar onde é que isto encaixa melhor, em quem, e por isso as pelas oleosas vão adorar. O retinol usado de forma contínua, reduz a oleosidade, isso sim. Agora, outra questão que me colocavam era, mas afinal de contas, o que é que nós sentimos como efeitos menos positivos, corretamente, assim, objetivamente? Então, começam a utilizar um retinóide e, no primeiro dia, está tudo ao peito. Depois, pessoal, e vocês se sentem confiantes, ah, afinal de contas, isto está a correr super bem. Na segunda vez que vão aplicar, regra já lá e isso acontece. Na segunda vez que vão aplicar, no dia seguinte, vão aplicar o vosso hidratante e notam a pele com umas ligeiras picadelas, começam a notar umas comichõezinhas ao longo do dia. Super normal, não estão a fazer reação a leiros, ok? É normal. Sentem que, em algumas zonas, fica mais descamativa. E muita atenção ao contorno ocular e à zona perioral. Regra geral, e por ali, começa logo a descamação. Porque esta zona aqui é uma pele mais fininha. Qual é a dica que eu tenho para dar para isto? Pode-se aplicar no rosto todo? Pode-se aplicar no rosto todo, mas devemos evitar aqui a zona do contorno ocular. Porquê? Porque existem produtos específicos para esta zona, com ingredientes super interessantes, também com retinóide, por isso não há necessidade de aplicar o serum nesta zona, ok? Mas, mesmo não aplicando, é normal que, às vezes, haja alguma migração. E como é que nós devemos fazer para proteger esta área? Porque, antes, isto é, depois de lavarmos o rosto, e antes de aplicarmos o nosso serum, devemos aplicar o contorno ocular generosamente, para que a pele absorve e fique ali já bem protegida. A seguir, aplicamos o nosso serum, evitando sempre o contorno ocular, como eu disse. E, à partida, está tudo resolvido. Sim, calmo por não ir tão perto do contorno ocular, porque já sentem que tem creme. E o próprio creme que os usuários já faz ali uma barreirazinha, já vai saber se é uma boa dica, porque eu acho que há uma tendência sempre a aproximar do contorno ocular, e é uma pele muito mais sensível e que pode manifestar logo também alguma... É, regra geral é o primeiro local onde referem sempre algum desconforto na sequência do uso dos retinóides, por isso. Agora, uma coisa que é fundamental, e que eu ainda não referi aqui, que até é uma vergonha para mim não ter referido, é que no dia seguinte tenho que usar o portato solar, claro. É fundamental, quer dizer, não adianta andarmos aqui a usar produtos maravilhosos à noite, para combater os sinais de envelhecimento, se depois, durante o dia, não utilizamos o portato solar. É fundamental, e reaplicar também é fundamental. Tinha que dar este recado, porque não é importante não ter esse recado. E aqui não sei, em termos de... Estávamos a falar dos efeitos, não te perguntam o que é que... Que efeitos é que vêm logo na pele? Quando é que a pessoa começa a ver os efeitos, tem esses efeitos secundários, mas quando é que começa a ver alguns efeitos, que efeitos é que começa a ver primeiro, aqui em termos de evolução daqui da... Sim, depende dos resultados da pele. Depende muito, depende muito porquê? Porque depende do ritmo que a pessoa está a conseguir fazer na introdução do retinoide. E há uma coisa, há ali uma fase muito ingrata, que não acontece com toda a gente, mas que é uma fase que muitas das vezes aparecem umas pequenas borbulhinhas, que é normal acontecer, mas as pessoas depois pensam, então estou a usar uma coisa para me deixar a pele mais bonita, ok, já sei que posso ficar descamativa. Mas borbulhas, sim, as borbulhas também são uma fase que pode acontecer, mas eu costumo dizer que é, insistam, acreditem que vale a pena. Agora, vai depender muito quando. Não sei dizer, nós sabemos que a pele tem um ciclo de mais ou menos 28 dias para acontecer ali uma renovação, portanto, vamos dar sempre mais ou menos um prazo deste género para começarmos a ver alguma coisa. E isso, Beto, os primeiros efeitos são logo a parte da pele mais homogênea e mais uniforme, são as linhas mais abençoadas e... Sim, fica uma pele mais luminosa. Aquela pele viçosa que nós vemos nas crianças e que tanto desejamos porque queremos, não fica igual, como é óbvio, mas fica uma pele realmente muito mais viçosa, ganhamos luminosidade. Portanto, quem se queixa muito com pele baça, aqui poderá ser um bom investimento. Agora, como eu digo, é um investimento porque não temos um efeito logo imediato, um efeito positivo logo imediato, não é? É preciso ter ali alguma paciência e saber ler muito bem a pele, que é, ok, está a reagir, vou dar descanso. E só voltar a insistir quando a pele já está um bocadinho mais estável. Acho que é muito importante não desistir, não deixar de usar, mas fazer a pausa e deixar em colirar e voltar a insistir. Eu acho que falamos de muita coisa. Rafael, estou a olhar aqui para uma série de questões que tínhamos aqui alinhadas e daquilo que eu vou também recebendo aqui de feedback. Acho que estamos aqui, falamos praticamente de tudo. Não estão a surgir aqui grandes questões. Era que eu estava a olhar aqui a sentar. Estão a entrar 100 pessoas e estamos aqui com um grande número de pessoas a assistir à conversa, mas parece que sequer estão a assistir. Então, absorvei toda a informação que estás a... Ah, deixa-me só... Lembra-me agora mais uma questão que me lembra. Sim, 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 sim. Quem tem rosácea? Sim. Nós falamos de quem tinha acne, mas quem tem rosácea... Acme, sim. Quem tem rosácea é preciso ver caso a caso. Isto é, se tivermos aqui um quadro de rosácea já controlado, podem optar por introduzir uma baixíssima concentração, optem por ésteins. Aqueles que dizem palmitato do retinil pode ser uma boa opção, sempre com muita cautela e só se a pele estiver estável. Se estiverem com crise de rosácea, fora de questão. Tudo que se for uma crise, e eu desaconselho totalmente o retinóide, porque os retinóides, porque não vai melhorar, só vai piorar o quadro, não é? Portanto, rosáceas, vocês podem, mas com cautela. E acabamos por ter aqui um resumo ótimo. Temos uma resposta dentro da Alquerque, que é uma Renewal, que dá aqui uma resposta segura para uma pele também, de alguma forma, como é que acaba por estabilizar e ser mais bem tolerada. Por isso, uma pele mais sensível também tolera mais facilmente aqui o Renewal. E também, vou aqui fazer um bocadinho de publicidade, estamos com uma campanha na Seed Care. Isso não é? Aproveitar. Uma campanha que temos aqui na Seed Care e que a marca está com um desconto. pois aproveitem que é uma... Daí nós também estamos aqui a tratar um tema pertinente, em que temos uma marca que tem uma resposta com uma tecnologia avançada e que é muito bem... Temos muitos clientes que gostam e que já conhecem. Quem não conhece, também acabou por ouvir aqui, de alguma forma, aqui a Rafaela, que também já experimentou, já mostrou aqui algumas particularidades da gama. e vou agradecer à Rafaela. Não sei se estamos aqui mais ou menos no tempo, é uma conversa curta, não sei se a Rafaela se lembra assim de mais alguma ideia. Eu acho que falamos mais ou menos de tudo. Acho que abordamos os pontos todos, acho que chegamos assim aos pontinhos todos. Não estou a ver mais nenhuma questão, portanto, eu acho que sim, acho que temos que... Eu acho que, sim, quando há questões, as pessoas estão com dúvidas e cá, eu acho que a Rafaela conseguiu fazer aqui um resumo muito bom e acabar por tocar em vários pontos. Qualquer dúvida que tenham, podem ser... Totalmente disponível, claro, claramente. Totalmente disponível. Nós também temos aqui também, como farmacêuticos também, temos aqui também, podemos esclarecer, quando tiverem dúvidas na hora da compra ou sempre receber aquele concebimento da Rafaela, que também tem especialista e que tem... E que adorei falar com a Rafaela. Eu tenho convido. Muito prática, que é o que nós queremos e que saia daqui esclarecido e com confiança naquilo que se vai depois usar. Eu sou muito a favor de porto, toda a gente tem que estar informada. Conhecimento é poder, portanto, passar este conhecimento é sempre uma coisa maravilhosa. E, como eu disse, estou disponível. A suite que está disponível, também tem estados farmacêuticos lá. Portanto, só não vê esclarecidas as suas dúvidas quem não quiser. Obrigada, Rafaela. Obrigada ainda à Kerr, que também esteve aqui para nós. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Uma boa noite. Obrigada.